O Call Center da Assembleia Legislativa está ativo há mais de dois anos. Nesse período, vem ajudando você aí de casa a responder todos os seus questionamentos sobre o trabalho da Casa do Povo. Já teve alguma dúvida sobre os trabalhos legislativos? Algum programa especial ou serviço prestado pela casa? Então você pode contar com o Call Center. O serviço de atendimento é gratuito e nele você pode encontrar todas as informações que precisa sobre os trabalhos da Assembleia. Qualquer atendimento que a população ligar, o cidadão ligar, a gente vai estar apto para atender. É questão de, como eu falei, esse colégio emitir o certificado, a gente explica, tira as dúvidas, quiser entrar em contato na Assembleia, a gente faz o pré-atendimento, passa o contato de lá. Qualquer dúvida, reclamação, elogio, a gente faz esse pré-atendimento aqui. A Eudiane já trabalha com esse atendimento há dois anos e meio e é uma das pessoas responsáveis por passar as informações que você precisa. Primeiramente recebe o atendimento do cidadão e a gente tenta ajudar ele da melhor forma possível. O protocolo, a gente trabalha com o sistema aqui no Call Center, que é um protocolo fácil de lidar e fácil ter acesso para a cinta passando informação para o cidadão da melhor forma possível. Até o momento, em 2023, já foram registrados 8.887 chamados e a principal demanda do ano tem sido as colégios. A nossa demanda aqui, onde há muita ex-colégio, onde há muita procura dos cursos, informações, como acessar o site, como tirar algumas dúvidas, a gente está ali pronto a atender da melhor forma possível, o cidadão passar todas as informações pertinentes ao assunto. Também temos o PROCON, que há muita reclamação do cidadão, como procederam os procedimentos e ali a gente também encaminha da melhor forma o número do protocolo, tira algumas dúvidas como endereço, situações, aí a gente encaminha esse cidadão para o PROCON. E também tem a demanda do atendimento geral. A demanda do atendimento geral são vários assuntos, onde a gente tem que estar por dentro de tudo o que acontece ali dentro da Assembleia e a gente tenta explicar da melhor forma possível, que a gente não trabalha ali, que é um serviço externo, mas a gente sempre procura atender. O call center da Assembleia Legislativa funciona pelo número 0800-006-0670, em horário comercial, sem pausa para o almoço, inclusive durante o recesso parlamentar.